Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo tutorial. Vou ensinar vocês a como você baixar, parear e configurar o Fit Cloud Pro para o seu relógio Aurora One do Max X. Beleza, pessoal? Está aí para vocês. Esse aplicativo aqui, vou deixar o link aí nos comentários fixados e na descrição do vídeo. Esse aqui é o aplicativo oficial desse SmartWatch, beleza? Então você vai vir aqui, vai na Play Store já, vou adiantar aqui na Play Store. Você vai baixar, depois vai pôr abrir. Ele vai abrir aí e você vai criar uma conta. Beleza? Aqui você vai pôr o e-mail, uma senha sua de seis dígitos para cima e colocar registrar. Feito isso, pessoal, ele vai vir para essa tela aqui. Aqui você vai colocar apelido, aniversário, gênero, beleza? Clicou aqui, vou colocar meu nome mesmo, ó. Alexandre. Aniversário aí, vou colocar meu aniversário aqui. Mais para baixo aqui, gênero. Masculino já está. Altura, peso. Depois você vai colocar próximo aí. Aqui ele vai ter umas configurações pré-determinadas aqui, né? De acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, os adultos andam cerca de oito mil passos, papapá. Aqui ele já vai estar pré-determinado para você aí, conforme os dados que você colocou anteriormente. Beleza? Então, você vai colocar próximo aqui. As seguintes permissões são necessárias. Você vai clicar em OK. Você vai colocar permitir. Beleza? Nessa tela aqui, pessoal, você vai procurar ele. Beleza? Ele vai procurar aí o... O smartwatch para se conectar, para parear. Se caso ele não achar, pessoal, é só você vir aqui, parear com QR Code, tá? Que eu acho que é até mais fácil. Então, vamos por aqui, ó. Ele demora, muitas das vezes ele não acha. Então, se ele não achar aqui o nome, você vai aqui, parear com QR Code. Certo? Pode ver que ele abriu um leitor de QR Code. Na primeira vez ele vai pedir permissão para a câmera, tá? A gente vai aqui no smartwatch aqui. A gente vai pôr para o lado. Certo? Desce lá em configurações aqui, ó. A gente vai pôr, ó. QR... Código QR. Vai abrir o QR Code. Agora a gente vai parear ele aí. Beleza? Vamos parear ele agora aí. Vamos apontar. Beleza? Vamos ligar ele de novo aqui. Vamos apontar aí. Agora ele vai parear. Ó. Pediu aqui. Já achou? Feito isso. Obrigado. Já está pareado aí, ó. Beleza? Agora aqui, ó. Pronto, pessoal. Certo? Aqui no aplicativo dá para fazer várias configurações. Beleza? Muitas configurações aí dá para você fazer. Dispositivo aqui, ó. Ele tem... Ele tem... Se colocar aqui, eu sei. Ele tem aí... Alarmes. Beleza? Vou deixar bem... Bem posto aqui para vocês, ó. Alarmes. Alerta de beber água. Você pode ativar tudo aí. Isso aí vai de você. Né? É o que você prefere. Beleza? Monitoramento de saúde. Beleza? Está tudo aí. Restaurar a configuração de fábrica. Versão do dispositivo. Beleza, pessoal? Se você colocar aqui no início, vai ter, ó. Sono. Ele vai monitorar seu sono aí. Frequência cardíaca. Né? Beleza? Aqui, oxigenação. Beleza? Aí, aqui no dispositivo. Como eu falei para vocês. Vocês vão escolher aí o que é melhor para vocês aí. Beleza? É... Empurrão esportivo. Ele vai te mostrar algumas coisas aqui, ó. Como, por exemplo, empurrão esportivo. Você vai aí fazer umas metas para vocês aí. Como vocês estão vendo aqui. Tudo isso de esporte que tem aqui, tem no relógio, ó. Olha o tanto, pessoal. Beleza? É muita coisa. Beleza? Está aí para vocês. É muita coisa mesmo. Que ele tem no smartwatch aí. Beleza? Acender tela com movimento de pulso ativado, né? Quando você pega o relógio assim, ele vai acender automaticamente para você ver a hora. Aqui o meu, ele já vem ativado. Medição de batimentos cardíacos. Você pode ativar aqui, né? Deve ativar, na minha opinião. Certo? Monitoramento de saúde. Encontrar dispositivo. O dispositivo emitirá sinais luminosos e vibratórios para ser encontrado. Se você perder o seu relógio por aí, debaixo do sofá, dentro do sofá, você apertou esse botão aqui, ele vai começar a vibrar, vai começar a acender a luz. Beleza? Preferência de uso. Mão esquerda. Né? Você vai configurar aí. Forma de horas. Formato de horas. Sistema 12 horas ou 24 horas. Contatos frequentes. Agite o dispositivo para tirar foto. Ele também, acho que, aí eu não sei, pessoal. Seja que eu preciso testar ainda. Agite o dispositivo para tirar foto. Não sei se ele tira. Configuração de fábrica. Versão do dispositivo aqui. Beleza? Então tem muita coisa aí para você mexer. Escolha o tema. Luz escuro, né? Você pode pôr luz aqui. Aqui é o tema do aplicativo. Certo? Deixa eu ver aqui a versão. Aqui ele vai mostrar a versão do relógio aqui. Enfim, pessoal. Muita coisa aí. Você pode trocar aí a tela. Por exemplo, aqui, ó. Está aqui em formato de relógio. Certo? Ponteiros. Você pode por aqui trocar. Aqui tem vários também. Beleza? E é justamente o que eu queria mostrar para vocês aqui. Formado de hora. Deixa eu ver aqui. Contatos frequentes. Encontrar dispositivo. É que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Biblioteca de mostradores, ó. Biblioteca de mostradores. Clicou aqui. Você pode trocar. Olha o tanto aqui. Beleza? Tem muita coisa aqui. Certo? Muita coisa aí. Tem mil e umas possibilidades. Eu posso pôr minha foto, Alexandre? Boa pergunta. Meu display sem dados. Porque eu tenho um aqui que dá para você colocar a sua foto. Agora, esse aqui eu não sei se dá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse aqui não dá, pessoal. Para você colocar qualquer foto aí. Deixa eu ver aqui. Criar. Discagem. Ah, acho que dá. Você clicou aqui. Tirar foto. Dá para você colocar a sua foto aí de fundo, tá, pessoal? Muito top. Muito show de bola também. Então, basicamente, é isso aqui. Certo? Se você clicar em um desse aqui, ele vai trocar. Beleza? E como eu mostrei aqui para vocês lá, tem o monitoramento de cada esporte que você vai fazer. Monitoramento de passo. Monitoramento cardíaco aqui. Beleza? Que eu não coloquei ainda. Então, não tem nada aqui. Beleza? Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Muito simples. Muito fácil de parear, tá, pessoal? Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E fui.